É cada vez maior o número de blogs criados diariamente. Dicas gastronômicas, roteiros de viagem, looks do dia. Mas que tal usar esse espaço para promover um diálogo sobre direitos de pessoas que possuem algum tipo de deficiência? Uma jornalista aqui de BH, indignada com algumas situações vivenciadas pelo filho, que é especial, criou esse espaço. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. A minha experiência com professoras desinformadas, com escolas que não estão abertas a flexibilizar currículos, a atender as necessidades educacionais especiais de uma criança, tudo isso foi me inquietando, foi trazendo para mim muita inquietação. E eu realmente saí de uma reunião numa dessas escolas, sentei e em cinco minutos criei o blog. Como o retorno foi muito interessante, eu percebi que havia várias pessoas numa situação muito parecida com a minha, eu resolvi levar adiante o projeto. O blog está no ar há um ano e meio e já possui cerca de duas mil visualizações diárias de diferentes partes do mundo. E a proposta dele é promover o diálogo, é trazer essa possibilidade de questionamento, a possibilidade de desmistificar a diferença, de falar da diferença, de tirá-la do armário. Afinal de contas, o que é ser diferente, como é a vida de pessoas diferentes, o que é possível, o que não é possível, os desafios, a importância de uma lógica da sociedade se adaptar às pessoas diferentes e não da pessoa diferente se adaptar à sociedade. Diante da grande demanda, Sônia acredita que o projeto tem cumprido bem o seu propósito. Na minha opinião, ele cumpre um papel importante, mas é inesgotável, porque a cada dia a gente percebe que há novos desafios. Então hoje a gente tem vários colaboradores e cada um deles apresenta uma ótica diferente para a gente. E a cada coluna, a cada texto escrito, a gente percebe como são grandes os desafios e como há muito trabalho para fazer. Nesse caminho, a jornalista conta com o apoio de pessoas muito especiais, uma delas a Mariana, que de personagem de uma matéria virou colunista de moda do blog. O convite para participar do blog foi muito inusitado, eu não estava esperando, eu lia o blog, achava muito bacana o trabalho dela, um trabalho inclusivo, que acrescenta, né? Mas nunca, imagina eu, de forma alguma, até porque ela foi minha professora, a gente não espera. Aí um dia ela veio falar comigo, nossa Mariana, você podia fazer uma coluna de moda no blog. Eu, coluna de moda? Como assim? É, uma coluna legal que fale de moda para esse público, para as pessoas com deficiência, porque elas também se interessam, isso é importante. E eu encarei como um desafio e está sendo um desafio super prazeroso, eu estou aprendendo muito com isso. E eu sempre trago uma história, ou então um relato de alguém que eu conheci, ou então um projeto bacana, ou então alguma coisa minha mesmo. Por exemplo, a minha relação com o salto alto, porque de vez em quando a gente usa, né? Mesmo não sendo recomendado, a gente usa, se esforça menos. É a minha relação com a maquiagem, então é sempre assim. É sempre uma história que mostre para as pessoas que a moda é acessível, que ela pode ser para todo mundo, que não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pinta, ah, não pode isso, não pode aquilo, não. Você sabendo adequar e pegando o melhor dela, para você fica ótimo. Mariana nasceu com catarata e displasia óssea, um tipo de síndrome que deforma os ossos. Depois de algumas cirurgias, a moça ainda traz algumas sequelas dos problemas com os quais nasceu. Mas nada que a faça desistir de ter uma vida normal. Eu lido com os meus limites sempre tentando superar, sempre tentando me adequar às limitações que eu tenho, às pedrinhas que eu encontro. Então se eu não posso andar muito, eu vou de ônibus. Se eu não enxergo muito bem, eu compro um espelho que tem aumento. Então é sempre assim, a gente sempre se adequando àquilo que a gente tem, às armas que a gente tem para viver, né? Muitos são os desafios que envolvem a inclusão de pessoas com deficiência no Brasil. A maioria é causada pela desinformação. Eu acho que o grande desafio do blog, e a gente percebe isso no retorno dos leitores, é mostrar o seguinte, a diferença está na vida da maioria das pessoas. Ela está em casa, ela está na escola, ela está no trabalho. O que nós precisamos fazer para modificar essa perspectiva atual de que quem é diferente é obrigado a superar grandes obstáculos para ter uma qualidade de vida bacana? O que a gente quer mostrar é o seguinte, a sociedade tem obrigação, a legislação já demonstra isso. A sociedade precisa se adaptar para atender plenamente essas pessoas. É preciso que as famílias tenham em mente que elas têm direitos. Eu vejo muitas famílias abrindo mão dos seus direitos por constrangimento, por vergonha, por medo de expor os filhos. É nesse sentido, quando eu digo desmistificar a diferença, é exatamente isso. A gente não precisa ter vergonha de ter um filho diferente em casa. A gente não precisa se sentir constrangido de ir à escola e expor as dificuldades do filho. A gente não precisa ter vergonha do professor, do diretor, das outras famílias, né? Porque é uma questão que precisa ser tratada abertamente para que as próprias crianças se beneficiem disso. Eu acho que é uma grande lição que eu aprendi, né? Encare a situação e tire dessa situação o que há de mais importante, que é o bem-estar da criança. Garanta a essa criança o bem-estar que ela tanto merece. Eu acho que quem tem uma criança especial em casa, ela passa diariamente por diversas situações, nas quais é preciso ter muito jogo de cintura, muita sabedoria, muita tranquilidade para conseguir resolver. Muitas vezes a gente se sente abatido, muitas vezes não é fácil. E a gente pensa assim, uau, precisava passar por tudo isso, precisava sentir tudo isso, né? Mas acontece, é a vida. O que eu acho que as famílias de crianças diferentes podem ter em mente é que o diálogo é sempre uma boa proposta. E é sempre a primeira proposta, né? O diálogo em busca dos direitos. Agora, ele não acontecendo, é preciso que as famílias tenham em mente que elas têm direitos. Garantidos pela Constituição e lembrados por Sônias, Marianas e tantas outras pessoas que buscam da maneira que podem fazer valer esses direitos. Afinal, tudo bem mesmo ser diferente, né? Eu me sinto muito feliz quando eu consigo mostrar para as pessoas que elas podem usar a moda, que elas podem estar na moda e usar os benefícios que a moda tem. Porque é muito gratificante você ver uma pessoa falar, nossa, eu li a sua coluna, eu pensei que eu nunca podia usar aquilo. Ou então eu pensei que eu nunca podia me maquiar e agora eu fiz. Eu pensava que isso não era para mim, agora eu vejo que é. Então as pessoas, sem querer me colocar muito importante assim, mas contribuem para a autoestima delas mesmo. Então é muito importante esse trabalho. Então a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. É romper paradigma mesmo, é falar sobre o tema, é visitar a escola, é fazer palestra, discutir, divulgar no blog, enfim. É cavando um espaço para a gente realmente desmistificar essa temática. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho